Fala meus mestres, pra mim que ganho gordura fácil, posso investir num treino full body? Teria uma queima calórica maior do que nos treinos ABC padrão? Hum, treino cara, não tem um treino assim que vai falar pra você, ó, treino ganha mais massa ou menos massa, ou perde mais gordura ou menos gordura, você tem um fator aí que é determinante, é o esforço dentro do treino, então vamos colocar aqui um treino bem feito, vai te levar de 800 até no máximo 1000 calorias, tá? Então você tem que calcular, ou o treino ABC, ou o ABCD, tudo depende de como que você pode fazer esse treino durante suas semanas, se você é uma pessoa que tem 2 horas do seu dia pra poder dedicar aos treinos, Muito provavelmente é mais interessante pra você fazer um clássico ABC, porém no dia D, que é o quarto dia, você faria um intervalo ali, e treinaria novamente no quinto dia e no sexto dia, e descansaria no sétimo dia, então você teria um descanso no meio da semana, onde você faria apenas 2 sessões de cardiovascular, Os outros dias são de treino anaeróbico, musculação, mais o tempo de cardio que for determinado dentro do programa que você está fazendo, pra poder perder caloria, lembrando que em média você tem um gasto calórico de 600 calorias hora, trabalhando em média 140, 150 batimentos por minuto, Então você faz o cálculo de calorias devido a esse volume de calorias, e determina o quanto que você precisa pra poder queimar a gordura que você necessita. Em resumo né Julião, não é fazer um treino full body que vai fazer você gastar mais calorias, mais energia, é fazer um treino forte, exato, você pode fazer um treino full body, e fazer 8, 10, 12 exercícios, e não ter o mesmo gasto calórico do que 6 exercícios pras costas. Com certeza, como que são feitos esses exercícios né, qual que é o nível de esforço que você está aplicando dentro do seu treino, tudo isso determina a quantidade de calorias que você vai gastar. Fera! Fera!